Dá uma risada daquela pra animar meu dia Só um toquinho, mano Só um toquinho na risada Imi, te acompanha há um tempo e sou muito fã Sou muito seu fã Queria saber quando você vai começar a jogar bem Já achei gostosinho jogar com a Prestigio Irelia Acho bem, mano Pô, a turma é que eu devia estar jogando na main, velho Só que, tipo, streamando é paia, mano Eu caio muito fácil, velho Tipo, eu caio muito fácil de ela Eu jogo full conteúdo Vou jogar nessa aqui mesmo, bora Joga de velho oeste nessa? Claro que eu jogo, amigão Você pede, eu obedeço Alguém quer uma latida aí? O cara tá de Brand Jungle, rapaziada Posso quitar, sério Alguém deixa Meu filho, eu sou sem internet desde quinta-feira Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que brincar de afumar E quitando Sou fã do Hydro, mano Sério Saudades dele Rapaziada, meu time tá full AD Eu tenho um Brand Jungle e um time full AD, bora Ué, não tava Challenger? Eu mudei a conta, pô Vou tryhardar naquela lá Essa aqui é a do conteúdo Essa skin é muito linda, mano Meu Deus, velho Caralho, muito linda, mano Sério, eu nunca me acostumo com as skins da Irelha Ela é tudo muito bonita, velho Meu Deus O boneco não tem skin feio, rapaziada Que isso? Musicão, hein, mano Será que eles vão querer dar invasio? Dar invasio no meu Brand Jungle Que isso, cara Que ônibus é esse, mano? Ó Aulas, rapaziada Bora, bora Que não é minha, né Não tem muito o que falar, não Live do Jovironi? Tô lendo o chat aos poucos, rapaziada Vamos na calma Bora, bora Eu mato esse cara aqui agora, hein O cara tá sem resetar, mano Será que eu mato? Acho que eu mato Nossa, que um luck, velho Tá safe, tá safe Bora, bora, tá safe Pô, Uê, Uê Cara, eu errei o Uê por pouquinho, velho Meta safe, bora, bora Tá safe, bora, rapaziada Quinze? Como assim quinze, mano? Morrei pro Yoki, cara Dá um invadiozinho aqui dos crias Aulas Sabem muito, rapaziada Os caras sabem, mano Tá safe, bora, bora Peguei o sapo, pelo menos Pô, então, rapaziada Já que eu tô tomando um ghost Meio óbvio aqui Eu vou fazer o seguinte Eu já volto aí, beleza? Vou só jogar o jogo aqui E já volto aí na stream, mano Rapidão, tá? Tá acabando Tipo, esse pá vai ser quinze, treinada Aguenta aí, aguenta aí, rapaziada Pegar uma plate Pegar wave Dá, ali, bora Taylon tá vindo top Vou fazer uma play inacreditável Todo chat vai digitar a Pog Olha aí, eu lendo o futuro, rapaziada Salve, salve, o dia Meu Deus Oh my Jesus Oh Que play, rapaziada Que play Auto-ataque Que Auto-ataque É ele Que meta de play Eu tô brincando, rapaziada Foi ironia Quando eu faço um auto-ataque Montagem assim Eu boto, tipo Tá ligado? Bora, bora O jogo tá grande Eu tô com 100 de farm, rapaziada Bora Eu não vi Volta live Eu não fiz nada, mano Eu só dei Q no mínimo Que matei o cara Tá ligado? Horrível, mano Caralho O jogo tá ligado O jogo tá ligado O jogo tá ligado Mano, mano Meu O problema é que eu tenho Brand Jungle Não é o Yoke, não Tá, o pano E É bom, é bom, rapaziada Parma CDR no E, mano Como assim? É mó bom, velho Confia Esse Minerva é um Minerva mesmo? É ele, pô Como assim, mano O cara tem um nick Minerva Mas ele é bom, ele é bom Bora, bora Dá pra ganhar Tipo, os caras tão trollando Já, que isso Alô, rapaziada Se eu não upo eu Eu não matava o cara No stun ali, bora Uptor Tamo frente, bora Caralho Fala do Brand Jungle, pô O cara do IK, mano Pô, os caras matou As gosminhas que eu ia pular, mano Mas tá safe, bora Caralho, Minerva Poucas ideias pra cima do Dudão, mano Que isso Já vi o René Crodillo hoje Pior que eu nem vi, mano Tá aulas Cara, sei lá A Irelia é o Nuguri Pila ela aí Os caras me identificaram, mano Que isso Caralho, véi Sério Então, acho que esse boneco tira dano, mano Tomar um K e meio pra um tank é muito roubado, véi Que isso, mano Mais 1.5k pra torre Tipo, era pra torre me dar muito mais dano que o Zac Mas eles deram quase o mesmo, tá ligado Tudo bem que eu tanquei 20 hits, mas foda-se, mano O Nuguri nasceu da Kiwi brasileira Vazou eu Botinha de MR? Nah Tipo, sei lá Acho que não precisa, mano Tá, Belo É a boa esse jogo Tipo, já tem 800, tá ligado? Ou não, né Botinha de MR era bom também, eu acho Pô, que gameplay é essa, véi Caralho, mano O time é esse Muito feio, mano Que horror, véi Caralho, o cara roubou, mano Nice, body A porra do Brand Jungle Flechando no Baron Roubando o bagulho Boa Cadê a Irelha Prestige? É na outra conta, né Que tá Challenger Essa aqui não tem não E nem vai ter, véi Muito caro, mano Muito trabalho Você pegou a Prestige na outra conta Falta 40 emblemas Fica até que dia essa loja Alguém sabe? Que cara bom de Zack, mano Sério Meu Deus Caralho, rapaziada Ele é Brook, hein Bora, bora Dá pra pegar até dia 3 E gastar até dia 9 Ah, tá safe então Caralho, é muito bonito ver a Cirelia jogar Parece meu pinto quando tá durão Que isso, mano O cara é o Nuguri Boa, rapaziada E eles Você não fez bota de CDR E fez ruptor Meu Deus Teria ganho antes Se eu tivesse feito bota de CDR E ruptor é totalmente underrated Em minha defesa Bizarro, né, mano O Yoke caiu comigo Eu tava carregando Comecei a entrar E tipo, perdendo Aí caiu contra eu Ganhou carregado Aí, caralho Que bizarro, mano Aí agora eu estou um filho E o cara xinga, tá ligado? Bolão de qual injúria racial O Yoke tá usando no chat agora? Ai, que nojo Papai é tudo aí, bora O chat do Minerva Tá em choque com a sua Irelia Minerva extrema Eu não sabia, mano Parabatte de数年, pôsha tá Cono,怠惰 que憎いが Mada, como,して Bedo de,また,寝,腐っている Coco,最近,調子は悪いが Ia,本気はまだまだ So,言ったのは,これで Ano,ora já está Amor